Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível Eu te esquecer Esse vídeo é uma pequena homenagem Para o grupo Amigos de Mari Que no dia 2 de abril Está completando 3 anos de existência Parabéns pra todos nós Beijão gente Tchau 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 Tchau